Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Letícia, eu sou uma das integrantes do GRF e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é o ciclo reprodutivo dos primatas. Então, bora lá começar. Pessoal, para a gente entender como é que funciona o ciclo reprodutivo dos primatas, nós temos que ter conhecimento sobre alguns pontos primeiro. Nós temos que saber sobre qual é a espécie que nós vamos estar tratando. Temos que saber também qual é o comportamento social que essa espécie vai apresentar, qual é a habitat que essa espécie está inserida, qual é o tipo de comportamento reprodutivo, então qual é a relação entre macho e fêmea que essa espécie vai apresentar. E tudo isso porque quando se trata de primatas em relação aos seus comportamentos e sistemas de acasalamento, eles são muito diferentes entre si, sendo até mesmo necessários tipos de recintos diferentes para esses animais. Nós temos que saber também sobre qual é o tipo de ciclo ovariano que as fêmeas vão apresentar, se é um ciclo do tipo menstrual ou se é um ciclo do tipo estral. Sim, dentro do mundo dos primatas existem essas particularidades, algumas fêmeas vão apresentar ciclo menstrual e outras vão apresentar ciclo estral. Como é que a gente diferencia então esses dois tipos de ciclo? O acasalamento nas espécies que apresentam ciclo estral, ele só vai ocorrer quando a fêmea estiver no cil, que coincide com o momento da sua ovulação. Já as espécies que apresentam ciclo menstrual, esse ciclo ele é semelhante ao descrito na mulher, então com ovulações espontâneas que geralmente ocorrem ali no meio do ciclo e o acasalamento pode ocorrer em qualquer momento, então em qualquer fase desse ciclo, em qualquer período do ano. Pois é, então como que a gente vai saber, será que existe uma forma da gente saber caso chegue uma espécie lá para nós, se essa espécie vai apresentar um ciclo menstrual ou um ciclo estral? Existe uma classificação dentro do mundo dos primatas, eles são divididos em dois grupos, os primatas do velho mundo e os primatas do novo mundo, mas muita atenção porque mesmo dentro desses grupos existem exceções. Dois exemplos aí para vocês, os gorilas eles são primatas do velho mundo e as fêmeas vão apresentar ciclo menstrual. E uma exceção aí de exemplo são os lêmures. Os lêmures, assim como os gorilas, eles são primatas do velho mundo, só que as fêmeas vão apresentar ciclo estral. E o outro exemplo são os saguís. Os saguís, eles são primatas do novo mundo e as fêmeas vão apresentar ciclo estral. E duas exceções aí, o macaco prego e o macaco aranha. Eles, assim como os saguís, eles são primatas do novo mundo, porém as fêmeas vão apresentar ciclo menstrual. Ou seja, pessoal, o próprio ciclo ovariano, ele vai variar marcadamente quando se trata de primatas. Tanto no grupo dos primatas do velho mundo, quanto no grupo dos primatas do novo mundo, existem espécies ameaçadas de extinção. E com isso, se teve o início do desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida nesses animais, bem como a melhoria da qualidade dos recintos que eles estão inseridos, com o intuito de retardar esse processo que muitas vezes parece ser inesorável. Quais são as biotecnologias, então, que podem ser aplicadas na reprodução dos primatas? São elas a inseminação artificial, a transferência de oócitos, a GIFT, que é a transferência intrafalupiana de gametas, a transferência de embriões e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A gente já tem um vídeo de conteúdo sobre essa biotecnologia da reprodução, que é a ICSI. É muito interessante essa biotecnologia. As meninas, a Renata e a Gabriele, elas focaram mais na ICSI aplicada à reprodução equina, porém, a técnica é a mesma para todas as espécies, contudo, a gente tem que saber exatamente todas as particularidades que cada espécie apresenta. Não deixe de conferir esse vídeo, que está muito legal, está bem completo. Com a intenção de desenvolver ferramentas de pesquisas que possam ser utilizadas nos animais silvestres e que reduzissem ao máximo o estresse que é gerado durante a colheita de materiais, inúmeros autores desenvolveram técnicas de monitoramento não invasivas da função endócrina desses animais, mensurando metabólitos fecais e urinários de hormônios esteroides e de gonadotrofinas. Isso permitiu que fossem analisados aspectos comportamentais, suas relações com os hormônios e o ambiente que esses animais estão inseridos e também a sua influência no próprio desempenho reprodutivo desses animais. A identificação das fases do ciclo ovariano das fêmeas pode ser realizada pelo monitoramento dos níveis de progesterona fecal através do método de geliza. Já no caso dos machos, o que geralmente é analisado são os níveis de cortisol endógeno, podendo então nos indicar possíveis situações de estresse que esses machos podem estar passando. E isso, esse fator de estresse, vai interferir diretamente no desempenho reprodutivo dele. Os primatas apresentam particularidades que demonstram a sua grande adaptalidade aos mais diversos ambientes e situações. Respondendo a esses desafios da evolução, com múltiplos sistemas de acasalamento, tipos de ciclos ovarianos diferentes, mecanismos de controle populacional e hábitos sociais bem complexos. O mecanismo de seleção sexual induziu o surgimento do sistema de acasalamento. Em cada um desses sistemas, existem diferentes intensidades de competição espermática, fazendo com que características comportamentais, endócrinas e fenotípicas diferentes fossem então selecionadas. Vamos então falar sobre esses sistemas de acasalamento dos primatas. Os primatas podem seguir o sistema de acasalamento do tipo monogâmico, que é aquele onde o casal vai construir uma ligação duradoura. Os primatas também podem seguir o sistema de acasalamento poligâmico, que pode ser do tipo poligímico, onde um macho vai acasalar com muitas fêmeas ali do seu grupo, mas pode ser que ele construa uma ligação duradoura com alguma fêmea dali. Um exemplo de espécie que apresenta isso é o bugio, ou também pode ser sistema de acasalamento poligâmico do tipo poliandrico. Nesse, uma fêmea vai acasalar com muitos machos, com outros machos, mas apesar de ser raro e de ser bem difícil, pode ser que essa fêmea permita que o macho acasale com outras fêmeas. Uma espécie que apresenta isso é o mico de rondônia. Os primatas também podem apresentar sistema de acasalamento do tipo multimacho, multifêmea, onde não vai existir exclusividade entre os casais, porém eles vão manter um sistema agregário em sociedade. Um exemplo de espécie aí que segue isso é o macaco prego, o macaco aranha e os chimpanzés. E também os primatas podem seguir o sistema de acasalamento do tipo disperso, onde vai ocorrer ligações então só rápidas, mas eles não vão manter ligações agregárias em sociedade. Nós podemos dizer que naqueles sistemas de acasalamento, onde a competição espermática é bem intensa, que é o caso do polivrico, do multimacho, multifêmea e do disperso, esses animais desenvolveram características diferentes para aumentar a chance de sucesso reprodutivo. Um caso aí de exemplo são os chimpanzés. Eles apresentam um maior índice gonadossomático testicular e eles apresentam um sistema de acasalamento do tipo multimacho, multifêmea. Quando comparado aos gorilas, que apesar de ser o maior poste físico, eles apresentam um índice gonadossomático testicular bem baixo e eles seguem um sistema de acasalamento poligâmico do tipo poligênico, portanto, então, com baixa intensidade de competição espermática. E o que a gente pode concluir de tudo isso é que existe uma variabilidade muito enorme dentro dos sistemas, dentro dos tipos de sistemas de acasalamento dos primatas. Agora vamos falar um pouco sobre o comportamento reprodutivo dos primatas. As fêmeas, aquelas que apresentam ciclo estral, elas, na maioria das vezes, vão ter um cio silencioso. Então, elas vão buscar outras formas, outros meios de demonstrar para aquele macho que ela tenha escolhido que ela se encontra, então, no cio. Um dos comportamentos, então, sociossexuais que as fêmeas podem apresentar durante o cio é a catação. As fêmeas no cio podem aumentar a frequência com que elas realizam a catação. A catação é um comportamento muito importante para os primatas, uma vez que ela é capaz de manter e estabelecer relações sociais, ela reduz a tensão e também previne a agressão dentro desse grupo que os primatas estão inseridos. E a catação consiste naquele ato que os primatas realizam de remover ectoparasitas um do outro. A catação, no caso dos chimpanzés, ela é uma forma de reciprocidade à cópula. Para os saguís, a catação também é muito importante. E no caso dos saguís, quem realiza a catação com uma maior frequência são os machos. Eles vão realizar essa catação com maior intensidade nos seus filhotes, até mesmo mais do que as fêmeas. Além disso, durante o período ali próximo ao parto e durante o momento que essas fêmeas estão amamentando os seus filhotes, esses machos vão também aumentar a frequência da catação nessas fêmeas. A marcação de cheiro e a exposição da genitália também são outros comportamentos sociossexuais que as fêmeas podem apresentar durante o CIL para o macho que elas tenham escolhido. Em algumas dessas espécies, as cópulas, elas são instrumentalizadas como ferramentas de dominância, de organização social, de aliança entre indivíduos e até mesmo com prestação de serviço em troca de benefícios. Quem realiza isso bastante são as fêmeas. Elas vão escolher o macho de maneira estratégica, visando sua própria segurança e de sua prole, seu status social e alimento. Então elas vão escolher sempre aquele macho mais forte, aquele macho mais bonito e por aí vai. Os machos, eles também podem apresentar alguns comportamentos durante o período reprodutivo, como o aumento do volume testicular. Eles podem apresentar uma maior agressividade, uma maior vocalização. O pelame deles pode sofrer alguma alteração. Isso acontece em algumas espécies. Quando o macho entra em puberdade, ele tem essa alteração de pelame. E também eles podem ganhar mais peso durante a época reprodutiva. O comportamento social, ele pode afetar a qualidade espermática desses animais. E outro fato é que as fêmeas subordinadas, pela presença ali das fêmeas dominantes, das fêmeas mais velhas, elas vão ter os seus níveis hormonais reduzidos devido a essa influência da presença dessas fêmeas aí mais velhas e fêmeas dominantes. Além disso, é que o estresse, ele é um fator que causa dano na reprodução e pode também atrapalhar no momento de escolha dos casais. Então, é muito importante que esses animais, eles vivam completamente livres de situações de estresse, porque isso vai interferir na vida reprodutiva deles e até mesmo nos comportamentos naturais deles que eles possuem ali em sociedade. Como eu andei falando e eu acredito que vocês devem ter notado, a variabilidade que existe quando se trata de primatas, ela é muito gigante. Então, eu separei duas espécies diferentes para a gente falar sobre cada uma delas de uma maneira mais específica. A primeira espécie que eu separei para vocês são os gorilas. De comportamento, os gorilas vão apresentar hábitos diurnos e eles vão seguir o sistema de acasalamento poligâmico. A puberdade nas fêmeas vai ocorrer por volta dos 7 anos e o início da reprodução aproximadamente aos 12 anos de idade. Já nos machos, os machos, eles vão entrar em puberdade de 10 a 14 anos com o início da reprodução aproximadamente aos 15 anos de idade. Em cada grupo dos gorilas vai existir pelo menos um macho reprodutor dominante. Mas pode ser que esse líder compartilhe o direito da reprodução com outros machos subordinados, talvez com uma maneira estratégica de construir um grupo mais forte contra as ameaças e perigos que esses animais podem estar expostos na natureza. As fêmeas, elas também podem estabelecer faixas de hierarquia, sendo que a fêmea que estiver no topo dessa hierarquia é aquela que tiver o maior sucesso reprodutivo. Porém, nos grupos onde essa fêmea dominante, ela permite que as fêmeas se acasalhem com outros machos, uma vez que há a presença de vários machos adultos dentro desse grupo, o sucesso reprodutivo acaba sendo meio semelhante entre elas. Como eu citei de exemplo lá no começo do vídeo, as gorilas fêmeas, elas vão apresentar ciclo menstrual e esse ciclo vai durar aproximadamente 28 dias, a gestação vai durar aproximadamente 8 a 9 meses e elas vão gestar um único filhote, geralmente, porque pode ocorrer casos de gestação gemelar. E durante o período que essa fêmea estiver amamentando o seu filhote, elas não vão gestar novamente. Isso é muito importante. E a outra espécie que eu separei para falar para vocês são os saguís. Os saguís, quanto aos seus hábitos, eles não têm restrição, então eles podem apresentar hábitos tanto diurnos quanto noturnos. Os saguís, eles vão apresentar um sistema de acasalamento do tipo monogâmico e as fêmeas vão apresentar ciclo estral. Esse ciclo estral, ele é subdividido em três fases. A fase folicular, ela vai durar aproximadamente 6 a 13 dias. Dentro da fase folicular, vai ocorrer o proestro. O proestro é aquela fase de início do ciclo, onde vai ocorrer o crescimento folicular. E o estro, ele também está inserido na fase folicular e é aquela fase onde ocorre a maturação final dos folículos, ocorre também o pico de LH, que é o hormônio luteinizante e também ocorre a ovulação. A fase perovulatória, o estro, ele vai estar um pouco inserido nessa fase também, isso porque ela consiste num momento de 24 horas antecedentes e 24 horas posteriores do dia estimado da ovulação. Então, ela vai durar aí uns dois dias e ela consiste nesse momento que antecede e esse momento que é posterior do dia estimado da ovulação. E a fase lútea, ela vai durar aí aproximadamente 14 a 18 dias. Na fase lútea, vai ocorrer o metaestero. O metaestero é aquela fase do ciclo que é prolongada caso a fêmea fique gestante, que é caracterizada pela produção máxima de progesterona e também transformação do folículo em corpo lúteo. E o diestro que também vai ocorrer dentro da fase lútea. O diestro vai ocorrer apenas quando não houver a fecundação e dessa forma vai ocorrer a luteólise do corpo lúteo. Esse gráfico eu retirei de um estudo endócrino reprodutivo e do comportamento sociossexual de saguís de tufo preto. É um estudo bem bacana e esse estudo mostrou que o saguís de tufo preto eles vão apresentar características endócrinas reprodutivas semelhantes às demais espécies de saguís. Porém, eles se diferem nos comportamentos sociossexuais. Então, eu vou falar um pouco sobre esses comportamentos sociossexuais que foram analisados nesse estudo porque esses comportamentos eles são muito importantes uma vez que as saguís fêmeas vão apresentar um silencioso então vai ser muito importante esses comportamentos para ela mostrar para o macho de escolha dela que ela está no sil. O estudo viu que esses comportamentos sociossexuais e essa variável proximidade que esses animais apresentam se mostram mais significantes e mais relevantes na fase periovulatória do que nas demais fases do ciclo. Então, vamos ver quais são esses comportamentos sociossexuais. A marcação por cheiro que é o que aquela primeira fotinha ali em cima está mostrando eles vão esfregar a região gênito anal deles em algum substrato ali. A catação como eu já falei posteriormente é um comportamento muito importante dos primatas e ela pode ser feita tanto com a mão quanto com a boca e assim eles vão fazendo essa limpeza e removendo o ectoparasitas um do outro. A apresentação sexual é quando um macho ou uma fêmea eles se posicionam de maneira quadrupedal e eles vão levantar suavemente a base da cauda em direção ao seu parceiro. O ato de cheirar a genitália também é um comportamento sociossexual do sabígito preto. A aglomeração aglomeração é quando dois animais eles permanecem juntos descansando com pelo menos 30% da superfície corporal em contato direto. A tentativa de cópula essa ocorre quando o macho ele tenta segurar a fêmea ela estando em posição quadrupedal só que ela ainda não vai aceitar essa cópula então vai ser apenas uma tentativa. E a cópula propriamente dita também é um comportamento sociossexual do saguígito preto. Todas essas informações e todas essas imagens são desse estudo que eu citei para vocês. É um estudo bem legal. Quem tiver interesse em se aprofundar e saber mais eu recomendo muito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês então acessarem facilmente esse estudo. Vale muito a pena conferir. Ainda sobre o saguís eles podem apresentar acasalamentos férteis durante qualquer momento do ciclo estral. Isso porque as saguís fêmeas elas vão ser receptivas em a qualquer momento ali do seu ciclo. O próprio período de amamentação não vai ter nenhuma influência na ovulação dessas fêmeas sendo comumente observado o estro no pós-parto e também a concepção logo após o nascimento dos firotes. A amamentação pode durar cerca de 70 ou até 100 dias pós-nascimento e um fator que pode ser condicionante do ciclo estral desses animais é a sazonalidade. Nós sabemos que existem diferentes disponibilidades de alimento e que o clima varia muito nas estações secas e nas estações chuvosas. E apesar de nos estudos terem sido observados corpos úteos durante todo o período do ano na estação chuvosa alguns estudos observaram uma predominância do corpo útil indicando que essas variações sazonais podem influenciar o ciclo variano desses animais mesmo as fêmeas sendo receptivas durante todo o ano. Para concluir então a nossa aula de hoje sobre a reprodução assistida que é realizada na conservação das espécies visando essa conservação nós temos que pensar nos obstáculos que nós vamos encontrar desde quando é feita as colheitas de materiais até na criopreservação seminal e também na idade desses animais que pode afetar no desempenho reprodutivo. A qualidade nutricional e a qualidade do recinto devem ser muito adequadas para que esses animais eles possam viver da maneira que eles vivem naturalmente ficando assim livre de qualquer fator de estresse. E por último mas não menos importante nós temos que estudar devidamente cada espécie perante as suas individualidades. Bom pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês hoje eu espero que de alguma forma tenha trazido um conhecimento para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem deixar aqui nos comentários ou nos procurar também nas redes sociais quero deixar o meu agradecimento aos nossos patrocinadores também que estão sempre ali apoiando as nossas ideias vale muito a pena vocês seguirem para acompanhar tudo que a CTA Bravo posta eles são um centro de treinamento agropecuária que conta com inúmeros cursos diferentes é muito legal mesmo o pessoal eles estão demais o Sultão a nossa querida comidinha árabe lá da Universidade de Arrumbi quem já frequentou lá sabe o quanto é bom a comida de lá e também a revista clínica veterinária que conta aí com conteúdos bem legais é isso pessoal muito obrigada por cada visualização por vocês terem assistido até o final e eu gostaria muito que vocês deixassem o seu like compartilhassem com os seus amigos veterinários ou estudantes de medicina veterinária que tem interesse também em saber sobre esse assunto muito obrigada mesmo pessoal tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau